A CIDADE NO BRASIL Já faz mais de 20 anos que meu país está tendo uma guerra que nunca acaba. Saí da Venezuela pela crise econômica e política que estava lá. Você pode ser morta, você pode ser agredida, ninguém está nem aí. Nós deixamos nosso país por causa do conflito armado que tem dentro da Colômbia. Saímos pensando no futuro de nossos filhos. Essas pessoas são como eu e você. Têm sonhos, planos, amizades e amores. Vivem dramas, contam suas perdas e pedem ajuda. Suas histórias se entrelaçam com outras. De luta, de esperança, de resistência, de solidariedade e de busca por um novo lar. Capítulos de uma história que começou há 70 anos. 1950. A Segunda Guerra terminou há cinco anos. Mas milhares de pessoas que perderam suas casas ou foram perseguidas vagam pela Europa em busca de ajuda. É preciso encontrar uma resposta para esse desafio. Surge o ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Uma organização multilateral criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas com a principal missão de salvar vidas. Em 1951, a ONU adota a Convenção sobre Refugiados, fortalecendo o mandato e a missão do ACNUR. As operações começam neste mesmo ano. E logo depois, já em 1954, o ACNUR recebe o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho humanitário de aliviar o sofrimento e ajudar inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas na Europa. Poderia ser o marco definitivo para um projeto previsto para durar apenas três anos. Mas o mundo, dividido pela Guerra Fria, assiste a novos conflitos. Duzentas mil pessoas abandonam a Hungria após a invasão da então União Soviética em 1956. O ACNUR responde imediatamente, financiando projetos habitacionais na Áustria e fazendo o reassentamento de milhares de húngaros em outros países. Os anos 1960 trazem mais desafios. Na África, a luta por independência desloca grandes populações em todo o continente. As missões de ajuda humanitária do ACNUR se multiplicam. Em 1967, um marco histórico. As Nações Unidas aprovam um protocolo para a Convenção de 1951 reconhecendo sua universalidade. Isso amplia as ações do ACNUR e a proteção de pessoas refugiadas para além das fronteiras da Europa e das vítimas da Segunda Guerra Mundial. No início da década seguinte, o ACNUR intensifica esforços para atender a cerca de um milhão de refugiados espalhados em 25 países da África. Na Ásia, a agência age rápido para socorrer 10 milhões de bengales que fogem para a Índia, no maior deslocamento de refugiados do século XX. A operação é um sucesso. Em 1981, o ACNUR recebe o segundo Prêmio Nobel da Paz pelos esforços realizados na repatriação de refugiados na Ásia, África e América Latina. Mas não há tempo para comemorações porque os conflitos se espalham pelo planeta e a ajuda precisa chegar logo. E chega! Na América Central, é para vítimas da violência de regimes totalitários. As perseguições levam quase um milhão de pessoas a abandonar suas casas. Em 1984, com a articulação do ACNUR, dez países da região assinam a Declaração de Cartagena, que expande a definição de refugiado, incluindo aí graves e generalizadas violações aos direitos humanos. O espírito de Cartagena vai estar presente em várias ações nas próximas décadas. Na Ásia, seis milhões de mulheres, homens e crianças fogem do Afeganistão, precisam de atendimento e um sopro de esperança. A guerra civil em Moçambique expulsa quase um milhão e meio de pessoas do país africano. O Acordo de Paz, em 1992, permite ao ACNUR realizar a maior operação de repatriamento da história do continente. Um brasileiro se destaca nesse trabalho. Sérgio Vieira de Melo. Com apenas 28 anos, já tinha se tornado um dos mais brilhantes representantes do ACNUR em operações de campo. Nunca esqueçam dos desafios reales e das recompensas de servir as nações Unidas que estão lá no campo, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas precisam. Nos anos 1990, além de prestar assistência aos refugiados, repatriados e apátridas, o ACNUR se preocupa com pessoas ameaçadas pelos conflitos étnicos, como na antiga Iugoslávia. A violência causa o êxodo de três milhões de pessoas na Europa. Os relatos são dramáticos. A agência cria também políticas de proteção às mulheres, para atender às suas necessidades específicas. Na Ásia, outra missão. Em Mianmar, mais de 200 mil pessoas fogem para Bangladesh. O ACNUR acompanha, oferece auxílio emergencial e apoio para os refugiados construírem uma nova vida. A situação na Colômbia cria um novo desafio para a agência. São quase 3 milhões de deslocados internamente por causa de conflitos entre grupos armados irregulares e forças do governo. O ACNUR trabalha para atender a essa população com programas de ajuda, proteção e defesa dos direitos de propriedade dos camponeses. Um novo século e o número de refugiados e apátridas aumenta muito. Campos organizados pelo ACNUR recebem milhares de pessoas na África e na Ásia. Lá, elas têm segurança e podem começar a pensar num futuro diferente. Mas os deslocamentos não param. No mar Mediterrâneo, mulheres, homens e crianças arriscam a vida em busca de uma chance. A guerra civil na Síria provoca um êxodo em massa e vira o retrato trágico deste século. É o país de origem com o maior número de pessoas refugiadas no mundo. Cerca de 5 milhões e 500 mil. Uma missão gigantesca para o ACNUR. O que eu vejo na Síria, de alguma forma, é uma situação que não está chegando a qualquer tipo de paz lá. Os sirios que passaram por isso podem ter que passar por mais dor e mais sofrimento. E esses pensamentos me fazem orgulho, fazem-me triste. Porque, no final do dia, eu vejo pessoas morrendo. A crise na Venezuela, a situação na Colômbia e as milhares de pessoas que são forçadas a deixar suas casas em Honduras, Guatemala e El Salvador, por causa da violência, são os novos focos de trabalho do ACNUR nas Américas. No Brasil, as operações do ACNUR começam em 1982, no Rio de Janeiro. Mas o país já era sensível a essa questão havia algumas décadas. Ainda nos anos 1960, o Brasil recebe 500 russos que vieram da China numa operação de reassentamento. Também nos anos 1960, o país é o primeiro da América do Sul a ratificar a Convenção da ONU sobre Refugiados. Após um curto período sob a gestão do escritório regional para o Cone Sul, o ACNUR volta a reabrir sua sede no Brasil com um escritório central, em Brasília, intensificando as ações no país. Três anos depois, um escritório de campo é aberto em Manaus, no Amazonas, para dar atendimento mais direto às pessoas refugiadas da Colômbia que chegam ao Brasil pela região norte do país. Na missão de oferecer mais chances de trabalho, reforçar a proteção e promover a integração da população refugiada, o ACNUR abre uma unidade em São Paulo. Os desafios aumentam na região norte, com a chegada de refugiados e imigrantes da Venezuela. Para reforçar a resposta humanitária e a proteção das pessoas mais vulneráveis, o ACNUR expande sua operação para Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, e Belém, no Pará. Atualmente, o Brasil possui uma população refugiada bastante diversificada. São cerca de 50 mil pessoas originárias de 55 países diferentes. Meu sonho é melhorar minha vida. Não tínhamos mais que ficar com tantas dúvidas sobre o dia de amanhã. Que a palavra refugiados é uma palavra feita temporalmente. O ACNUR e organizações parceiras seguem atendendo a essas pessoas em diferentes partes do país. Os tempos mudam, mas a missão do ACNUR continua. Eram 34 funcionários em 1951, agora são mais de 17 mil. Uma equipe incansável na atenção e na proteção de quem foi forçado a deixar tudo para trás por causa de guerras, conflitos e perseguições. O ACNUR atua em 130 países, em zonas de conflito e em centros de acolhimento, oferecendo abrigo, serviços básicos e oportunidades de uma vida mais digna para pessoas refugiadas e apátridas. No mundo atual, cerca de 80 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar e precisam recomeçar suas vidas. O ponto final dessa história ainda está longe. Mas muitos capítulos de sucesso, esperança e resiliência ainda serão escritos. ACNUR, há 70 anos salvando vidas e protegendo quem foi forçado a se deslocar.